E um petista não se dobra, um petista não se curva, um petista não se rete, um petista luta e um petista rete. Muito obrigado, gente. E a gente vai dar uma palavrinha com o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, o Lula. Lula! Lula! Vamos dar aquela palavrinha aqui para a TV Coco. Lula, o que é mais importante, o PT na praça ou o PT no Congresso Nacional? Eu acho que o PT não vai para o Congresso Nacional se ele não vai na praça. Eu acho que o PT na praça é a força que nós precisamos para colocar o PT no Congresso Nacional. Por isso eu acho que o PT no Congresso Nacional depende do PT na praça. Você acha que mesmo o Congresso sendo conservador, o povo na rua fazendo pressão, nós teremos uma Constituição mais progressiva? Acho. Eu acho que há duas formas do povo fazer pressão para que tenhamos uma boa Constituição. A primeira é a capacidade de elegermos um grande número de deputados. A segunda é o povo continuar exercendo o seu direito de pressão e o povo fazer com que os deputados, mesmo sendo conservadores, aprove aquilo que o povo precisa que seja aprovado. Lula, a gente faz parte de uma comissão cultural lá da Vila Maria. O que o PT... é uma coisa que ficou muito meio embaçada em termos de cultura dentro do PT. O que você teria a respeito, assim, como proposta para a Constituição em termos de cultura? Olha, eu acho que a proposta mais importante que nós poderíamos ter para a cultura brasileira era a gente recuperar a chamada cultura popular, a gente fazer com que a cultura, ela fosse para os bairros, com que ela fosse uma coisa de acesso, sabe, fácil para os mais pobres, para as pessoas na vila, para as pessoas na fábrica. Aquela viagem que passa para cima em condições de fazer isso. Eu acho que é isso, a gente pode libertar a cultura brasileira se a gente fizer com que ela chegue até o povo e fazer com que a gente tire a cultura do povo, sabe, para que haja uma troca de experiência. Seria uma forma de dar mais espaço para que a cultura do povo brotasse e fosse conhecida. Eu acho que a cultura do povo é a grande cultura. Não existe, não existiria cultura se não existisse o povo. Por isso eu acho que é obrigado as pessoas subordinarem, sabe, a cultura popular, a grande cultura popular e a sabedoria popular que tem o nosso povo. Eu queria que você desse uma única palavrinha final. Qual o conselho que você daria para o pessoal que está começando a militar no PT? Cara, o conselho que eu poderia dar aos companheiros que estão começando a militar no PT é de que os companheiros não perdessem nunca esperança, não perdessem nunca fé e nunca deixassem de acreditar na sua própria força. É de que os companheiros não perdessem nunca esperança, não perdessem nunca fé e nunca deixassem de acreditar na sua própria força.